Olha só esse problema. 13 alunos gostam de português, 15 gostam de matemática e 10 gostam de português e matemática. Quantos alunos tem na sala? Não é apenas somar todas essas informações. Vamos lá. Para resolver esse problema, nós precisamos utilizar o diagrama de Venn. Como que a gente faz isso? A gente começa com a intersecção. 10 alunos gostam de português e matemática. Então, o 10 vem aqui na intersecção. Vamos para os outros dados. 13 alunos gostam de português, mas veja, nós já temos 10 aqui. De 10 até 13, apenas 3 alunos gostam apenas de português e de matemática. 15 alunos gostam de matemática, mas 10 já estão na intersecção. Então, falta quanto? Falta 5 para matemática. Agora sim, a gente vai somar todos esses dados. 3 mais 10 mais 5, 18. Essa é a alternativa correta. Uai, seu app de vídeos curtos.